Foi divulgado hoje em Rio Preto o Índice Paulista de Responsabilidade Social O presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, foi até a Câmara de Vereadores da Cidade para expor os dados da pesquisa O IPRS, Índice Paulista de Responsabilidade Social, serve de diretriz para os gestores na tarefa de administrar o município Ele é divulgado a cada dois anos e traz informações sobre riqueza, longevidade e escolaridade Ele consegue observar a evolução e com isso ele consegue tomar medidas corretivas que podem auxiliar a promoção do desenvolvimento social do seu município ou da região A região administrativa de Rio Preto, que compreende 96 municípios registrou avanços nos indicadores do IPRS Em relação a longevidade e escolaridade, está em primeiro lugar no estado Já no quesito riqueza, ocupa o décimo lugar Uma coisa é claríssima, você tem que investir sempre em educação A educação abre perspectivas, a qualificação profissional e estimular o pequeno empreendedor, o microempreendedor Isto é o que nós estamos fazendo e vamos continuar ainda mais O presidente da Assembleia Legislativa quer divulgar o índice pessoalmente em cada uma das 16 regiões administrativas do estado e escolheu Rio Preto para iniciar este trabalho A pesquisa divide os municípios em cinco grupos e vai das condições ideais do primeiro até as mais precárias presentes no quinto Nas edições de 2010 e 2012 do Índice Paulista de Responsabilidade Social São José do Rio Preto classificou-se no grupo 1 que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade Nós estamos aqui em uma região que tem primeiro lugar no índice de longevidade garantindo uma qualidade de vida muito boa para a população primeiro lugar no índice da escolaridade fazendo com que, mesmo não sendo a região mais rica do estado de São Paulo a aplicação do dinheiro público seja feita de uma maneira efetiva garantindo a potencialidade de ser o primeiro lugar nesses dois índices Em 2014, o último dado divulgado, a região de Rio Preto e de Presidente Prudente apresentaram leve melhora Já a região administrativa de Arassatuba se manteve estável Tudo isso mostra o perfil do município e dá uma direção importante para o gestor para o prefeito e para a própria Câmara Municipal também no sentido de fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária Depois da divulgação do IPRS na Câmara de Vereadores o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris cumpriu compromissos de agenda também ao visitar a sede do SBT Interior em São José do Rio Preto onde se reuniu com o diretor-geral da emissora, Luiz Barreto Obrigado! Obrigado! Obrigado!